Shelly News do Colimbo Ela me deixa no lume Porque essa miúda tem charme E eu fico à toa, ia, ia Com essa boa, ia, ia Do jeito, sei lá Eis a mistura da suqui, meu Fica, sou calmo, vou dar teu anel My baby, baby Eis a mistura da suqui, meu Fica, sou calmo, vou dar teu anel My baby, baby Ela, 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 é Miúda linda da minha vida Ela, ela, ela Fica comigo pra toda a vida, ia Ela, 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 é Ela, ela Ela, ela, ela Fica comigo pra toda a vida, ia Toma a light, toma a light Toma a light, che Você quer a которой, ué Agora vejo que estás com uma só Uma só Na maqui vai levar ao tar Quita-te a fase de aposentar De todos os mandos Eis a mistura da suco e mel Fica só calmo, vou dar planil My baby Eis a mistura da suco e mel Fica só calmo, vou dar planil My baby Ela, ela, ela é Miúda linda da minha vida Ela, ela, ela Fica comigo pra toda a vida Ela, ela, ela é Ela, ela, ela Ela, ela, ela é Miúda linda da minha vida Ela, ela, ela é Fica comigo pra toda a vida Ela, ela, ela é Ela, ela, ela Fica comigo, pra tudo é frio Fica comigo, baby Fica comigo, baby Fica comigo, fica comigo, baby Fica comigo, baby Shelly News, tudo limpo Fica comigo, baby